Deus não vai te abandonar agora, olha para trás, para tudo o que você já passou, tudo o que você já viveu, quantas lutas, quantas dificuldades, quantos obstáculos e Deus sempre te deu forças, para você enfrentar, para você vencer, Deus sempre te deu uma estratégia, quando você achava que não tinha mais estratégia, quando você achava que tudo tinha acabado, tudo tinha terminado, Deus sempre te deu uma estratégia para você enfrentar as dificuldades, os obstáculos, e vencer, e não vai ser agora que Deus vai te abandonar, não é porque é um obstáculo novo, não é porque é uma dificuldade nova, que Deus deixou de ser Deus, talvez para você é muito grande, talvez esse obstáculo que surgiu aí, é muito maior do que todos o que você já passou, todos o que você enfrentou, pode ser maior do que você, mas não é maior do que Deus, Deus é maior do que tudo isso, acalma o coração para que você possa enxergar melhor, acalma a tua alma para que você possa visualizar que na tua frente Deus já colocou uma porta de escape, Deus já colocou uma porta de saída para você, quando o nosso coração está agitado e a nossa alma está ansiosa, nós não conseguimos ver as coisas bem, mas quando nós nos acalmamos pela nossa fé no colo de papai do céu, nós vamos conseguir enxergar que existe uma porta aberta, uma porta de escape que já foi preparada e está pronta, vai passar, isso que você está passando hoje é só uma fase na sua vida, vai passar, você vai ver, Deus ele não vai te abandonar, por mais que você esteja vendo que está indo de mal a pior e nada do que você faça, venha resolver, venha melhorar, por mais que você está vendo que as coisas estão desmoronando, Deus não perdeu o controle de nada, acalma o teu coração, por mais que você possa olhar e ver o seu inimigo prevalecendo, saiba de uma coisa, Deus não perdeu o controle da situação, confia nele, eu sei que quando nós nos decepcionamos muito ao decorrer da nossa vida, exercer confiança difícil, quando pessoas nos frustram e nos decepcionam, ter confiança é um desafio, mas por favor, confia em Deus, confia em Deus, confia filha, confia meu irmão, eu peço do fundo do meu coração, Deus, ele jamais decepciona alguém que decide confiar nele, Deus não vai te decepcionar, eu fecho os meus olhos e eu vejo que existe algo maravilhoso que ainda vai acontecer na tua vida, algo lindo algo maravilhoso e eu acredito nisso eu acredito piamente do fundo do meu coração eu acredito nesse algo maravilhoso que Deus ainda vai realizar na tua vida será que você pode dizer obrigado Deus ou melhor será que você pode fazer com que essa mensagem chegue aos ouvidos de alguém aqui embaixo tem a opção de você compartilhar clique e compartilhe Deus abençoe sua vida